Salve, salve, galera do meu canal, hoje é a primeira entrevista, eu tenho aqui um entrevistado e é nada mais, nada menos que ele, o mago das bateras, o panda, o imperador, o imperador, tá aqui o nosso co-produção ali, tá ali, o imperador, o mago dos tambores, Alexandre Fininho, Brasil, que que é isso, dobra, dobra agora, esse aqui é o 5 paradis, já pegou, já pegou, gente, tô aqui em Brasília, nós viemos pra uma série de agendas, e aí eu falei com os meninos, ó, quero vocês aqui no meu canal, nós vamos gravar uma entrevista, então tá aqui ele, Alexandre Fininho, quanto tempo junto já, pai? Fazer sete anos, né, pai? Sete anos já, irmão? Sete anos. Já enjoou? Não. Já enjoou no Groove? Não, é o laboratório do Groove, a gente vai aprendendo, né? Ó, hoje tem muita bomba aqui que a gente vai soltar aqui nesse vídeo, tá? Tem muita coisa, o Fininho prometeu soltar tudo, você vai guardar alguma coisa aqui? Não, eu vou. Ele vai soltar tudo, Brasil, ele tá disposto a entregar tudo aqui, então fica comigo até o final desse vídeo, mas já dá o like, a gente dá três segundos pra dar o like aqui agora, vai lá, um, dois, três, se inscreve no canal, ativa as notificações, eu sempre quis falar isso, irmão. Virei blogueiro, né, você acredita? É isso aí, irmão. Meu Deus do céu. É ele mesmo. Vamos lá, quem é Alexandre Fininho? Não sei. Alexandre Fininho, rapaz, Alexandre Fininho, é um jovem, né? Um jovem. Que veio da igreja, né? Comecei tocando na igreja, meu pai tocava nas tardes da bênção, né? E teu pai é uma figura, hein, mano? Meu pai é uma figura. Mano, engraçado, cara. Que cara desse uso, mano. Ó, beijão aí, meu amigo, Deus te abençoe, você é sensacional, mano. Meu pai só fica triste com duas coisas, pai. Se você não falar oi pra ele e se você não chamar ele pra cantar. Só isso, o resto tá tudo certo. Mano, que figura, coroa figura, mano. E aí, cresci na igreja, né? E aí, quando eu fiz sete anos de idade, comecei a tocar. E aí, a minha primeira experiência, assim, tocando, foi num grupo chamado Brilho Celeste, que é a minha mãe, que era dirigente, né? Então, ó, você tá pensando que o Fininho brotou da terra, caiu de paraquedas? Tem uma história, Brasil. Tem que respeitar a história. Tem que respeitar a polícia, tá bom? Eu vou soltar tudo, peraí. Vai, continua, filho. E aí, esse período foi o período que eu vim se tocar de sete até mais ou menos uns quinze, dezesseis anos, que foi o período que eu fui tocando na igreja. Aquele período que a gente vai aprendendo. Tocava no Brilho Celeste. E aí, depois, o pastor Fábio, né? Que é o meu pastor hoje. Tá contigo até hoje? Sim, o pastor Fábio. Beijão, pastor Fábio aí, se ele estiver vendo. Alô, meu pastor. E aí, ele era dirigente, né? Do grupo de Levitas, na época. E aí, ele começou a colocar eu para tocar nos cultos de semana. Que legal. Então, aí, no final de semana tinha o batera lá, que era o top, né? E dia de semana tinha a gente que estava aprendendo, assim. E aí, com o decorrer do tempo, né? Deus foi abençoando. Deus me deu um dom, assim, de ouvir e conseguir reproduzir. Então, as músicas eu ouvia, né? Então, as músicas eu ouvia, né? A gente tinha... Eu falava assim, ó. Essa pita cassete aqui vai ser dos próximos seis meses. Então, vamos tirar por semestre, né? Pode crer. Então, aí eu ouvia, ia tocando e tal. E aí, depois, comecei a tocar nos cultos de finais de semana. Que legal, mano. Aí, até que um dia, eu fui assistir uma banda, que eu era muito fã, né? Sou até hoje, que é o Groove Soul. E na época, o Groove Soul estava estourado, assim, né? Caramba, foi o Groove Soul. É. É um dos pioneiros, é um Groove Brasil, né? Valdeci, se você estiver vendo, é um abraço aí. Eu amo você, Valdeci. Tamo junto. Muito respeito a essa galera. E aí, eu cheguei lá, pai, para ver, assim, o evento, né? Aí, beleza. Daqui a pouco, eu vejo que a banda entrou, assim. Eu não conhecia os integrantes, mas eu sabia que o baterista era um japonês, né? Aí, eu não vi nem um japonês entrando. Falei, rapaz, sabe que o baterista não vai vir? E, nisso, um amigo meu que ia fazer a abertura para o Groove, chegou lá para trocar ideia para o lado. E disse, ó, isso aqui é um tubo de barro, se você quiser ligar. E aí, eu já cheguei do lado e já colei. E aí, eu perguntei, ô, o baterista não vai vir, não? Aí, ele olhou para mim, assim, falou, não, por quê? Você é o baterista daqui da igreja? Falei, não, eu não sou o baterista daqui da igreja. Eu não sou daqui, mas eu toco também. Aí, ele falou, você sabe o que eu caso músicas do Groove? Eu sabia todas. Ah, opa, eu já vou te dar um gatilho aqui, já. Esteja preparado para as oportunidades, meu filho. Tem gente que pede a vida inteira uma oportunidade, quando a oportunidade chega, não está preparado. Meu Deus do céu. E uma hora chega, meu filho. Você estava no lugar certo, na hora certa, pronto para atacar. Mano, é isso. Esteja pronto para as oportunidades. Não desperdiça oportunidade. Meu pai fala que cavalo arreado, quando passa, você tem que montar. Então, monta aí, meu filho. Não desperdiça as oportunidades, não. Então, assim, mano, a bola estava quicando na área e você, tipo, chegou chutando, mano. É, aí eu falei, não, eu sei tocar todas. Aí, ele olhou para mim assim, imagina aí, eu. Naquela época, eu pesava 78 quilos, só a capa da gaita. E aí, tipo, ele olhou assim, acredito que ele falou, deve ter pensado, né? Esse Black não toca nada. Sabe se está o Groove estourado, sabe? O Groove não é uma onda tão fácil assim de estourar. Sim, é porque o Groove é um lance que, assim, não é nem Black e nem Fusion. É um Waste de Jazz ali. Então, é aquele lance mais enxuto, mais preenchido. E era uma coisa que eu escutava muito, né? E aí, eu escutava muito Groove, né? Eu não tinha conhecimento de outras bandas, mas eu escutava. Então, eu sabia todas as músicas, de trás para frente. As viradas que o Xinga fazia, eu sabia fazer igualzinho. E aí, eu sentei na bateria e ele, ó, a gente vai passar o som aí, se rolar, você faz com a gente. Beleza. Aí, sabe o Vamos Todos Adorar? Aí, na hora que eu puxei, tudo gaca, tadá. Aí, já olhou para o tecladista assim. Quero louvar. Aí, na hora que eu puxei a frase, aí ele parou de tocar. Ele falou, mano, foi Deus que mandou você aqui. Porque o Xinga mandou um sub e o sub não ia poder vir. E quem ia fazer bateria ia ser o cara que cantava. Que era o tio Puntos da época. Ele ia dizer eu tocar as músicas mais na moral. E aí, depois daquilo foi o start, né? Que aí, ele pediu para mim lá na escola, conheci o Xinga. Aí, foi quando eu peguei aula com o Xinga, estudei. Foi no teclado. Mas, cara, você chegou a estudar, então? Sim, aí depois disso, né? Que eu fui para a escola do Groove, que o Valdeci tinha uma escola grande lá. E aí, nessa escola, tinha duas bandas, que eram o Groove e o Coral Maranata. E aí, o Valdeci me colocou no Coral Maranata. E aí, eu comecei a estudar com o Groove. Então, eu sempre estava nos eventos. Às vezes, os eventos eram Groove e So, o Quarteto Feeling, Robson Nascimento. Então, Pedra Viva, aquela época, né? Então, a galera começou a ver eu tocar. Que isso, né? Que aí, ó, o fininho, o fininho. Você jogou os anos, né? Ah, tinha 16 anos, pai. 16, só 17. Que legal. E aí, foi quando começou a abrir as portas, né? Aí, comecei a tocar com as bandas. E quando você decidiu que a música ia ser, assim, A parada da sua vida mesmo, que falou Cara, não, eu quero isso pra mim, vou viver disso. Como é que foi, irmão, essa transição? É, na verdade, não foi, assim, um lance que aconteceu programado, né? Como começou a acontecer as coisas, E aí, a galera vinha atrás de mim, eu lancei dar aula. Puxa, aula, não sei. Não sei, tô aprendendo e tal. E aí, começou uns alunos, aí você começa a ganhar um dinheirinho aqui. Aí, você vai tocar com a galera ali, ganha mais um dinheirinho. Aí, eu vi que aquilo ali, que, assim, Eu trabalhava de cerveja de pedreiro, na época, né? Eu ganhava, tipo, 10 contos por dia. E eu dando aula, fazendo essas coisas, eu ganhava bem mais. Acho que é. Aí, até que eu conheci um pastor, chamado Pastor Jasarias. A gente chama ele de Jaza, né? E ele falou assim pra mim, Você trabalha com o quê? Eu falei, não, eu sou cerveja de pedreiro, Às vezes faço um cerveja de oficina. Eu falei, não, 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 Deus, você tem um dom, Deus te deu um dom, você tem bateria. Eu falei, não tenho. Aí, ele foi lá, ó, vou te dar uma bateria. Foi lá na Teodoro Sampaio, comprou uma bateria pra mim. Eu lembro até hoje, uma RMB Street. Foi quando eu comecei a dar aula, né? E aí, foi quando, então, na verdade, as coisas aconteceram naturalmente. Não teve aquele lance, assim. Porque isso é muito importante, né, pai? É quando você faz as coisas por amor, né? Às vezes, por exemplo, Às vezes tem cara que me chama aqui, Nos cursos online, E fala assim, Ah, fininho, se eu tocar bateria, Quanto que eu vou ganhar por mês? Então, assim, o cara já tá preocupado Sim. No retorno, ele tá preocupado em plantar primeiro, Ou alguma coisa que... Então, foi assim que aconteceu. E foi indo, 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 Foi Deus abrir as portas. E aí, eu tava até hoje aí. Que legal, mano. Gente, o fininho hoje, agora sem zoar, Pra mim, é uma das grandes referências do nosso Brasil. Quando o assunto é bateria, É um cara que se dedicou no assunto, Se especializou na parada, no groove, Nessa onda do Black Music, É um cara que tem propriedade no assunto, Que eu tenho a vontade de caminhar há sete anos. Já vamos pra oito anos juntos, já. Já fizemos muita coisa juntos, já. Todos os meus projetos, praticamente. Com exceção do primeiro disco, Foi o Cara de Deus. O fininho gravou memórias, os DVDs, enfim. Toda a minha história, cara, Me ajudou a construir. E a um irmão, Que a vida e a música me deu, O prazer é a gente caminhar junto. Eu acho que, O valor da, Dos relacionamentos estão na duração, né? Hoje a gente vive, A gente vê por aí, Muitos relacionamentos que não duram mais tempo. Às vezes, Os relacionamentos vêm pra, E duram seis vezes, Outros relacionamentos duram temporadas. E o valor do relacionamento tá na durabilidade. São oito anos de caminhada, E a gente tá pronto pra mais oito anos aí. Vambora, Esses meninos foram um benção demais na minha vida. Deus me entregou, assim, Um presente, Pra poder caminhar com esses caras. O fininho é um figuraço, Um cara de Deus, Crente, Temente a Deus, Pai de família, Um marido, E um baita, De um músico. Cara, Fala pra mim uma pergunta. Responde a última pergunta aqui, Pra gente encerrar. Acho que o tempo aqui já tá corrido. Mano, Como você lidar hoje com as críticas? Qual o conselho que você daria pra quem tá começando agora? Qual o conselho que, Como você, assim, Administra as críticas? Porque a gente sabe. Porque existem críticas construtivas, Existem críticas destrutivas. Geralmente, As críticas construtivas, Vêm de gente que construiu alguma coisa. E só quem construiu alguma coisa, Pode dar uma crítica, Fazendo... Olha, Rotão. Velho, Tô dozando de carne. Só quem construiu alguma coisa, Pode fazer uma crítica construtiva. Geralmente, Críticas destrutivas, É de gente que não construiu nada. Como você administra isso, Mano? Como você lidar com essas paradas? Então, Acho que a coisa principal é o objetivo, Quando você tem um objetivo, Você tem uma meta. Eu quero fazer isso, Eu vou ao encontro disso daqui. E aí, Com certeza, Eu sempre falo isso, Nem Jesus agradou todo mundo. Então, Alguma coisa que você faz, Sempre a galera vai, Ah, fininha, não sei o que, Isso aqui. Ó, Às vezes eu posto um lance na internet, Por exemplo, De aula, Uma videoaula, Que eu tô lá, Passando um negócio, E aí os caras vão lá, Nos comentários, Ah, Uma porcaria isso aí, Não sei o que, Não sei o que, É tão simples, Você vai lá, Apaga o comentário do cara, Porque eu sei o objetivo, Eu não vou deixar aquilo, Eu não vou ficar pensando, Mano, O cara falou que, Nossa, Que eu sou uma porcaria, Não sei, Não, Eu tenho um objetivo. Então assim, Críticas construtivas, A gente, A vida da gente, É um aprendizado, Então, Nesse, Decorrer, É, Decorrer do caminho, Sempre tem alguém que fala, Assim, Fininha, Isso aí você tá fazendo, Não é legal, Ó, Por exemplo, Quando eu comecei a tocar, Nessa época, A galera me chamava pra tocar, E já falava assim, Fininha, Vai ter um trampo aqui, Só que, Tem que ser groove, Mano, Mano, Porque assim, É, Você faz muita frase, E aí, Depois eu fui ver, É, Os vídeos eu tocando, Eu não conseguia fazer um compasso de groove, Então, Isso sim é uma crítica construtiva, Que a galera chega e fala, Fininha, Tem um trabalho aqui, Mas o trabalho é assim, Assim, Pô, O cara tá te dando um toque, E aí, Foi quando eu comecei a ouvir as músicas, Eu vi que não era daquele jeito, Realmente, Que eu tocava, Que deslocava tudo, Um monte de virada, Aí os caras perdiam o tempo, Pra ficar dando risada, Mesmo, Tipo, Coisa de molecada mesmo, Não fazia isso por maldade, Sim, Mas isso sim é uma crítica construtiva, Entendeu? Fininha aqui, Mano, Faz esse trabalho aqui, Mas aqui faz mais chãozão, Agora, Quando tem cara, Pai, Que é, Foi o que você falou, O cara não construiu nada, Você vai ver a história do cara, Não aconteceu nada, E aí, O cara fica, É como se o cara tivesse uma inveja, Assim, Né? Inveja, Um lance da inveja, É o seita, É, Porque aí o cara fica, E, Meu, Você faz uma coisa, Ah, Engraçado, No meu canal do YouTube, Tem um cara que me segue, Eu acho que eu não sei quem é, Né? Fala o nome, Vamos falar o nome dele, Eu não sei quem é, Porque a gente não sabe quem é a galera que segue a gente, Mas tem um cara que me segue, Eu posto um vídeo e ele dá o negativo, Olha só a cabeça do cara, Ele nem assiste, Não, Ele nem assiste, É automático, Eu postei um vídeo de alguma coisa negativa, É sempre, Meu, É, É sempre o mesmo cara, Então você vê como é a cabeça do cara, Ele segue você, É, Para ele criticar, Ele não é o seguidor, É o perseguidor, É, Mas eu já te vi aí, Eu vou pôr a mão na sua cabeça, E vai gritar, Vai manifestar, E o, Em nome de Jesus, Eu lido com as críticas assim, Então assim, Eu vejo se é uma crítica que vai acrescentar alguma coisa, Eu vou analisar isso aqui, Pô, Bacana, Se eu vejo que é o cara que tá, Na verdade não é uma crítica, O cara ele tá te jogando pra baixo mesmo, E aí, Então nem, Passa por cima e vai embora, Porque na verdade eu tenho um objetivo, Eu sei que Deus me deu um ministério, Que através disso, Porque, Meu, Você tá lá na sua casa, De repente chega um cara e fala, Seu filhinho, Eu tava desistindo, Queria sair da igreja, Eu vi você tocando, Eu senti um negócio diferente, Voltei a tocar, Quantos e quantos testemunhos aconteceu assim, Então eu sei que Deus me deu esse chamado, Então eu sei disso, Então eu vou pra cima, Legal, Legal, É isso, Então é isso, Bom, Mais uma pergunta aqui, Tem algum trabalho que você já gravou, Participou, Que você se arrependeu, De falar assim, Caraca, Não queria ter feito, Ou, Mano, Acho que exagerei demais, Não toquei bem, Tem algum trampo, Poxa, Você já gravou dezenas de trabalhos, Milhões de trabalhos, Mas algum trabalho que você assiste assim, Hoje você fala, Caramba, Não queria ter feito assim, Ou não queria ter participado, Me arrependi, De ter participado, Tem algum? Sim, De arrependimento não, Mas assim, Tem um DVD que eu assisto, Que eu falo assim, Pô, Se pudesse gravar hoje, Seria outra coisa, Que foi o DVD do Raiz, Pode pôr, Como que? É, Porque assim, É muita informação de batera, Entendi, E até engraçado assim, Na parte das músicas lentas, Pô, Perfeito, As baladas, As baladas, Tudo certo, Mas, Você não se arrepende de ter gravado o disco, Você se arrepende da forma como você gravou, É, Da forma como eu gravei, Né, Então, Porque assim, Você vai assistir, Eu nem consigo assistir, Porque é muita nota, E muita gente gosta, Né, Eu acho que vai passando o tempo, A maturidade, A gente vai adorrecendo, E vai falar, Por exemplo, Se você, Você pega um disco, Por exemplo, Do seu disco lá, O Memórias, Quanto para esses dois bateram, É, Na verdade, Aquele disco, A galera sempre fala, Olha o fininho, A galera sempre fala, Quem foi que gravou o disco, O Memórias do Elia, Foi eu, Mentira, Foi eu que gravei, Então assim, Você tem que ver, Com arroz, É o que, É o que a montaú está pedindo, Então esse lance, Essa maturidade, Ainda não tinha, Porque, Pô, A gente gravou, Tem 10 anos atrás, 10 anos, Então assim, Você olha assim, Fala, Às vezes a gente conversa, Às vezes eu converso com o Braguinha, Com os caras, Pô, A gente poderia ter feito outras coisas, Mas foi um tempo, Naquela época, Era top demais, Então acredito que esse, Teve outros trabalhos que eu gravei, Mas eu acredito que, Foi tudo dentro da medida, Assim, Mas esse trabalho, Eu gravaria diferente, Legal, Boa, Gente, É isso, Essa aqui, Foi a minha primeira entrevista, Aqui no nosso vlog, Com esse cara aqui, Alexandre Fininho, Falou tudo hoje, Alexandre Fininho, Alessandre, Alessandre, Ó, Dá um like aí, Segue o Fininho, Nas redes sociais, Qual foi o Instagram? Alexandre, Underline, Fininho Oficial, Boa, Segue esse cara lá, Se você é batera, Fininho tem, Uma coletânea, Assim, Absurda, De materiais de estudo, Cursos online, Para todos os níveis de batera, Para você que está começando, Para você que quer evoluir, Aí a sua tocada, Procura esse cara, Procure o material dele, Que é muito legal, Muito completo, Eu tenho certeza, Que vai te levar, Para o próximo nível, Musical, Vamos estudar, Vamos estudar, Instagram, 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 Alexandre Fininho, Oficial, Ah, Você tem o underline, O underline é o outro, Que eu, Infelizmente, Eu apaguei sem querer, Então, Me ajudem aí, Galera, Vai lá, Segue lá, Tamo junto, Meu povo, É isso aí, Dá um like aqui, Tá bom, Compartilha esse vídeo, Deixa nos seus comentários aqui, Você é batera? Você é fã de batera? Você gosta de música? Comenta aqui, Tamo junto, E é nóis, Se inscreve no canal, Valeu!